Esse ano foi muito maravilhoso, esse ano foi o ano de um milhão, foi o ano que a gente conquistou um milhão de pessoas aqui no canal, foi o ano que o canal mais cresceu galera, mas de um tempo pra cá, o canal veio caindo, 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 bom o canal não se encontra mais em alta, eu não sei porquê, o canal pegou esse ano, foi muito bom o feedback de vocês, vocês me ajudaram demais, mano a gente conseguiu um milhão, tá ligado, deixa eu colocar a placa aqui, a gente conseguiu tão sonhado um milhão de inscritos, e eu acho que tudo isso que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu, se não fosse vocês, nada que estaria acontecendo, tá, já deixo bem claro, mas galera, é do corredor do tempo, vocês podem ver que o canal parou de entrar em alta, o canal parou com o feed, bom mano, o canal tá tendo views ainda, eu fiquei um tempo parado, sim, o canal tá legal, tá bacana, mas não foi um ano cheio de vídeos que nem o ano passado, né, ano de 2016, o ano que o canal tava frequente com vídeo, o canal pegando alto, esse ano também a gente entrou bem no ano, mas a gente tá terminando esse ano mal, e eu tava analisando, estudando algumas propostas, algumas coisas que eu recebi, e decidi, e decidi dar um tempo, vocês podem ver que eu tive um tempo, com aí duas semanas sem postar vídeo, não tava com cabeça boa, decidi dar um tempo pra minha família, ficar de boa, suave, tá ligado, mano, tirei uma férias, tá ligado, esse ano também já tirei muitas férias, esse ano, esse ano parei demais o canal, brequei demais o canal esse ano, e esse ano também, no final do ano, falei assim, vou dar uma parada, vou dar uma brecada, pelo motivo de eu estar meio desanimado já também com o feedback, ficaram os fãs de verdade aqui no canal, só ficou os verdadeiros, e graças a Deus, mano, é uma parada que sempre me ajudou e ainda continua me ajudando, tá ligado, muita gente comenta, ah, o canal tá falido, que não sei o que tem, mas não conhece a minha história, não conhece o feedback que eu tenho com outros vídeos, graças a Deus, hoje eu tenho mil vídeos, tá, pra você que torce pra minha derrota e ver como o feedback desses vídeos que eu tô postando tá fraco, mano, eu tô conseguindo fazer 3 milhões de visualização por mês, tem canais aí que tem 1 milhão, mas não consegue fazer esse 1 milhão, esse 3 milhões aí, tem muitos canais, tem mais de 1 milhão e não consegue fazer 3 milhões de views mensais, e eu fico muito orgulhoso de ter esse feedback mensal, tá, e pra galera que fica comentando que o DG vai ter que trampar, mano, se eu tiver que trampar, eu vou trampar num livre de trampar, mano, e o YouTube não dá certo pra mim, eu vou continuar postando vídeo aqui, só se meu canal excluir, tá ligado, e, velho, muita gente comentou, principalmente que na minha cidade, que o DG tá quebrando, que o DG é isso, isso é assado, mano, eu nunca liguei pra tanta ganância de dinheiro, se eu tivesse ganância pra grana, galera, eu postava 10 vídeos aqui por dia, porque eu tenho internet pra isso, eu tenho computador pra isso, a minha internet é foda, graças à NetPontal, sou patrocinado, a NetPontal me patrocina, pra quem precisa, mano, de internet, corre na NetPontal, quebra a internet que tem, mano, se eu fosse o Zoião por causa de grana, eu já tava andando de carrão, sim, mano, porque o segredo do YouTube é você ter carisma, tá ligado, tá ligado, e postar, e hoje em dia o YouTube tá preferindo frequência de vídeos, tá ligado, frequência de vídeos, hoje em dia não é porque o cara, ah, o cara caiu o feedback, porque o cara é ruim, não é porque ele é ruim, se um canal abrir hoje e tiver um, um cara tiver um carisma, o cara ser humilde, o cara ser bacana, e postar com frequência aqui no YouTube, o canal dele cresce e atrapassa o meu, atrapassa de várias gente, tá ligado, se o cara, mano, eu lembro, mano, quando eu postava 6 vídeos de gameplays diariamente, meu canal pegava, e postava um blog, meu canal pegava 5 mil inscritos por dia, então por isso que eu consegui um milhão, eu trabalhei assim um ano, ganhei muita grana, mas, mano, porque eu tava à vontade, eu tava querendo fazer aquilo, tá ligado, e esse ano eu decidi dar um tempo, caramba, eu decidi me relaxar, ficar de boa, eu pensei menos em grana, tá ligado, mas quando eu postava bastante vídeo, galera, eu não era pensando em grana, eu não era pensando em ficar rico, tá ligado, eu não sou rico, não sou rico, eu tenho muito que trabalhar ainda pra poder ter uma estabilidade de vida bacana, mas, mano, eu não quero falar aqui que tem youtuber que tá postando vídeos, bastante vídeo pra ficar rico, não é, eu não tô dizendo isso, eu tô falando no meu ponto de vista, na minha pessoa, tá ligado, minha pessoa, Luiz Henrique, DG Gameplay, eu sou Luiz Henrique, DG Gameplay, mano, se eu queresse crescer, se eu queresse ganhar dinheiro, ficar rico, mano, eu tava se matando aqui, fazendo um bagulho que eu não tava querendo fazer, tá ligado, se matando, ficando a noite acordado, se matando, postando vídeo, fazendo vídeo fake, que tem muito youtuber que faz vídeo fake e fala que é de verdade, tá ligado, e se matando, fazendo de tudo, mesmo não gostando, fazendo parada só pra ganhar dinheiro e ficar rico, mano, eu tenho um canal de um milhão, pô, eu posso ficar um mês parado, mano, se eu querer voltar meu canal, eu volto, tá ligado, se eu agarrar, tiver com vontade de agarrar, eu volto meu canal, todo mundo, mano, não tem nada impossível, esse dia eu tava vendo reportagem, a pessoa sem um braço, sem a perna, consegue fazer coisas dentro de casa, mano, então, para pra pensar, galera, nada é impossível, se você tem sonho, é possível, se você quer ser youtuber, é possível, é possível, é só você focar e gostar de fazer o que você tá fazendo, então, galera, eu parei um tempo, porque eu tava meio desanimado, não tava querendo fazer nada de vídeo, tá ligado, eu não tava me sentindo bem fazendo vídeo, e eu, eu penso comigo, eu sempre pensei assim, desde quando eu falei assim, vou abandonar meu serviço, vou abandonar minha carreira, vou abandonar meus estudos, pra seguir no YouTube, é porque eu queria, tá ligado, aí eu segui no YouTube, agarrei, porque eu tava gostando, mano, tava gostando, tava ganhando grana, ganhei muita grana, mano, eu ganhei caixei de formado, tá ligado, gente formada mesmo, hoje eu ganho grana, continuo ganhando grana, pra você que é um bossa, você é um lixo, mano, fica perdendo o seu tempo criticando a vida dos outros, para, mano, para, para, porque eu tô ganhando meu dinheirinho, tô sustentando minha família, não preciso roubar nada de ninguém, não preciso parar meus trampos, pra ficar cuidando da vida dos outros, tá ligado, então, mano, fica tranquilo, pô, cuida da sua vida, mano, se eu tô parado, porque eu sei o que eu tô fazendo, mano, eu tenho 20 anos, eu sou novo demais, mas eu tenho minha responsabilidade, mano, cuida da sua vida, isso aqui, mano, não é só pra uma pessoa, não, é pra várias pessoas que perdem o tempo cuidando da vida dos outros, o vídeo do Felipe Castanhari, e eu falei, mano, esse cara é foda, mano, porque eu raciocinei, tem cara, tem, mano, tem muito youtuber assim aqui no YouTube, tem muita gente falsa que você admira e acha bacana, tá ligado, tem gente que compra, mano, tem youtubers, mano, tem youtubers que tem a cara de pau, de vir aqui conversar comigo, falar coisas de outra pessoa pra mim, fala coisa bem de mim, fala, mano, você é um cara foda, você é da hora, mas depois quando eu desligo a calma, mete a língua, mano, hoje em dia, aqui o YouTube não virou, não tá aquela comunidade de antigamente, antigamente todo mundo queria gravar junto, todo mundo queria ser parceiro, agora, fi, é, é, virou, virou lutinha aqui, virou, virou lutinha não, virou, é, panelinha, tá ligado, virou panelinha, é, é, é debate quem quer ser maior que o outro, eu não vou dizer nomes, tá ligado, é, é, é debate pra ser maior que o outro, um quer ser maior que o outro, mano, aqui é um desabafo, tá ligado, galera, é, eu, eu deveria tá trazendo uma retrospectivas aqui no canal, mas eu não tô trazendo, eu tô trazendo esse vídeo porque esse ano se retrata assim, esse ano foi assim, esse ano foi um ano que eu fiquei mais desanimado, o ano que eu tive mais decepções com meus amigos aqui do YouTube, foi um ano que, mano, eu confiava em tanta gente, em tanta gente, que teve a capacidade de falar mal de mim, depois de querer vir a cara de pau, pedir desculpa, mano, dizer que eu sou, mano, falava, falou que eu, que eu, que eu fui na casa do fulano, prometi, é, sucesso pro cara, eu não sou empresário, cara, eu sou youtuber, nunca fui empresário, mano, ô, tanta falsidade, galera, então por isso que eu tô meio desanimado com o meu canal, e, mano, eu pretendo encontrar uma galera bacana pra poder gravar as gameplays comigo, é, não é o fim, galera, eu pretendo, mano, começar o ano com o pé direito e postando os vídeos, porque eu quero, eu tô animado pra postar vídeo e quero mostrar pros neguin falador que a gente pode conseguir as coisas assim, você também pode conseguir suas coisas, você quer formar na faculdade e tá dando errado, mano, luta que você consegue, porque, mano, mano, eu parei pra raciocinar, eu tava vendo vídeos na internet, não de youtubers, tá, porque eu tenho até medo de ver vídeos de youtubers, porque, mano, é muita falsidez, é muita cincagem, é muita palhaçada, mano, você vê que, mano, não, eu não vou ficar quieto, porque senão nesse vídeo que vai pra treta news, aí é pura bucha, eu não vou dizer nomes, tá, galera, eu não tô falando também que todos youtubers são assim, tem youtubers aqui no YouTube, mano, que são gente boa pra caramba, que são de verdade, tá ligado? Tem uns caras, mano, que pode fazer currículo e mandar na Globo, SBT, que dá certinho, tá, neguinho? Faz isso que o seu cachê vai aumentar, porque o tanto de vídeo que você tem no YouTube, se você tiver na TV, mano, você tá bilionário, trilionário, já tá andando de fazenda, comprando caminhão, comprando até só cidade, desgrama, então é isso aí, mano, foi um desabafo, deixa a gameplays, mano, vai voltar, deixa a gameplays, vai voltar a postar vídeo, se Deus quiser, e eu peço muita ajuda de vocês. Me desculpem aí pelo desabafo, eu só quero dizer verdades aqui, beleza? Pra peão também acordar pra vida, pra galerinha que assiste vídeo, mano, procura bem, mano, quem que vocês vão assistir? Mano, para de assistir vídeo falso, vídeo de mentira, mano, só coisa mentirosa, treta, esse bagulho de treta, mano, o YouTube é tretando um com o outro, mano, aqui tem que ser uma comunidade, mano, todo mundo unido, todo mundo agarrado, pra todo mundo crescer junto, pra gente mostrar que é diferença, mano, tá ligado? Hoje em dia os caras comentam mal, falam que a TV quer derrubar o YouTube, mano, mas os caras aqui de dentro ficam tretando, caramba, por que não junta todo mundo pra todo mundo bater de frente com a TV? Os caras só ficam tretando, mano, os caras ajudam o outro, um quer ficar fazendo vídeo falso pra acabar com o feedback do outro, o outro vai copiar o outro, mano, e outra, mano, eu falo pra vocês, essa parada de copiar não existe aqui no YouTube, não existe, só se o cara for olhar e copiar, replicar seu vídeo, falar as mesmas falas, aí sim, mano, mas se o cara fazer uma série, a mesma série que você faz, não é cópia, rapaz, não é cópia, não é cópia simples, não é cópia, o cara tá sendo ele, mano, hoje em dia se você pensava, mano, vou fazer um vídeo de tal coisa, um exemplo, um título, vou fazer um vídeo de tal título, se você faz o vídeo e depois pesquisar lá no YouTube, tem um fulano que fez, hoje em dia, mano, mano, todo mundo faz vídeo, quase todo mundo faz vídeo igual, aquela parada de, mano, você lembra na época de tag, quando tinha tag aqui no YouTube, mano, se você gravava a tag, tente não rir, quando ela gravava, não tinha essa parada de ficar, copiou, copiou, mano, é uma tag, todo mundo pode gravar do seu jeito, só não vai lá replicar o vídeo do cara, né, fazer a réplica do vídeo do cara, aí sim, fica feio pra você, mano, mas gravar o mesmo, a mesma série, tipo, vida de jovem, muita gente grava, mano, não é cópia, tá ligado, não é cópia, não é cópia, mano, eu já apelei com isso já, já fui muito infantil com isso, porque, mano, a pessoa sabe, a pessoa vai assistir esse vídeo, ele vai entender, eu tinha uma série, que era a vida do crime, ninguém gravava, um carinha gravava no GTA, San Andreas, eu vou contar pra vocês a verdadeira história, quando eu pensei que não, um belo dia, eu decidi falar no Macau, é que eu ia fazer essa tal vida do crime, ninguém fazia no GTA V, nego, ninguém fazia, mano, vocês podem vir aqui e dar dislike, a galera dos outros canais, o que aconteceu? Vazaram, bolaram a série primeiro, já postaram a série primeiro que eu, e o que eu fiz, mano? Não falei nada, fiquei de boa, só não converso com o cara mais, tá ligado? Converso com o cara, porque ele veio conversar comigo na melhor educação, mas eu não fico lembrando o cara, mano, uma parada que era minha, mano, a ideia é minha, o cara vai lá e faz, eu sei, se eu soltasse o bagulho sem ninguém fazer, todo mundo ia aparecer fazendo, aí é normal, o que eu briguei com o cara, mano, na época, eu sei que, mano, eu sei que muita gente ia comentar se eu falando desses bagulhos de copiar, tá ligado? O que eu briguei com o cara, não foi porque o cara fez a vida do crime, foi porque o cara atravessou minha frente, sendo que é uma ideia minha, se eu tivesse registrado em cartório, registrado alguma coisa, uma ideia, alguma documentação, ia dar problema pra ele, tá ligado? Tipo, mano, eu não briguei com o cara porque o cara fez vida do crime, foi porque ninguém fazia se eu fizesse junto com ele e dizer que eu queria atrapalhar o feedback dele, que eu tava copiando ele, porque no YouTube tá assim agora, tá bagunçado. Aí é isso aí, galera, foi só um desabafo, o vídeo tá aqui de 14 minutos já e, mano, essas paradas já aconteceu comigo, como eu disse pra vocês, quero deixar bem claro, eu não briguei porque o cara fez vida do crime, eu briguei porque o cara se excluiu da calda uma hora pra outra, nunca mais voltou a conversar com a gente quando pensa que não, o cara, pá, vai lá e poça. A mesma coisa se você ter um amigo, o amigo seu varado é uma facada nas suas costas, um amigo que você abraça ele e, mano, então é embaçado, é foda. Mas é isso, mano, esse ano foi bom pra caramba, mano, quero agradecer todo mundo esse ano que eu consegui comprar um carro novo, consegui comprar um goleta de volta, consegui comprar um lote, consegui patrocínios da App Store, mano, foi excelente esse ano, mas podia ser melhor, beleza? Eu agradeço mesmo a força de todo mundo durante esse ano aqui, foi um ano espetacular, galera, eu devo tudo isso a vocês, tudo que tá acontecendo na minha vida, mas esse ano, mano, não foi um ano assim, foi um ano que cada vez mais o tempo vai passando, acho que a gente vai desanimando o YouTube, eu acho que daqui a alguns anos eu não vou estar aqui mais, porque é muita, é muita palhaçada, é muita, mano, é muita pilantragem, tá ligado? Mas é isso, neguinho, tamo junto, daquele jeito, aquele abraço, eu acho que janeirão aí a gente volta com tudo, vou dar um tempinho até o dia 5 de janeiro, até a galera voltar de viagem, o povo fala que o ano só começa depois do carnaval, então acho que depois do carnaval, o Ligia volta com a frequência legal, mas não é por isso que eu vou parar de postar vídeos, eu vou tentar postar uns 2, 3 vídeos por dia aí, beleza? Tamo junto, e eu pretendo voltar com aquela frequência de 6 vídeos por dia normal, se Deus quiser, eu vou trabalhar pra isso, beleza? Acho que esse ano de 2017, mano, essa virada, acho que eu nem vou fazer nada, eu vou comprar uma carninha, vou assar aqui em casa mesmo, vou procurar mais descansar, pra eu poder gravar vídeo pra vocês, beleza? Natal foi espetacular, Natal brinquei demais, zoei demais, aí é o ano novo, acho que vou passar mais aqui, dentro de casa mesmo, mais suave, comprar um espumantinho, pá, assar uma carninha, e só, vamos tomar uma brejinha e fazer um videozinho pra vocês, vamos, tamo junto, aquele abraço, é nóis!